Então, gente, na aula passada, a gente falou basicamente sobre a estabilidade atmosférica, na verdade, falou sobre a turbulência, né? E como essa estabilidade atmosférica, como o perfil de temperatura da atmosfera, o perfil de estratificação de densidade, ele ia influenciar a nossa quantidade de turbulência, não é isso? Porque o que a gente discutiu na aula passada foi que, na verdade, com a variação que eu tenho no perfil de temperaturas durante o dia, não é isso? Quando o sol vai aquecendo o solo durante o dia e depois durante a noite, quando o solo devolve o calor, né? Que ele recebeu do solo, ele erradia o calor de volta e ele vai esfriando, eu vou tendo uma variação de temperatura. Então, o meu perfil de temperaturas, ele vai se desviando em relação ao meu perfil adiabático, que é esse aqui, não é isso? Esse perfil adiabático, né? Ele é aquele perfil que a gente estava conversando lá, que é mais ou menos o quê? Um grau a cada 100 metros de altura, certo? Então, o que vai acontecer é que eu vou ter essa variação aqui no perfil de temperaturas do perfil de temperaturas verticais ao longo do dia. E aí, a gente tinha desenhado essa animaçãozinha aqui, né? Que, por exemplo, para o caso onde eu tenho um perfil que tem uma variação de temperaturas, né? Vamos dizer assim, mais acentuada com a altura, né? Na verdade, o DTDZ é menor do que menos 0,0098. Ou seja, a temperatura cai mais rapidamente com a altura. A ideia aqui é o quê? Que se eu tiver uma flutuação qualquer de turbulência, né? Um vórtice, por exemplo, que vai fazer essa partícula mudar de posição, se ela descer para um nível um pouco mais alto, o que vai acontecer? Ela vai descer atendendo justamente esse perfil de temperatura, essa variação adiabática de temperatura. E aí, ela vai estar o quê? Numa temperatura inferior à vizinhança dela. Ou numa densidade inferior à da vizinhança. E aí, a tendência, então, dela é amplificar o movimento. Ou seja, continuar descendo. Da mesma forma, a gente podia falar se essa partícula, na verdade, se um vórtice turbulento tivesse levado ela para cima. Ela ia variar a temperatura dela de acordo com o perfil adiabático de temperatura. Então, ela ia ter uma temperatura levemente inferior à temperatura dos vizinhos, né? Então, o que ia acontecer? Na verdade, ela ia ter uma tendência de fazer o quê? Desculpa, levemente inferior? Não. Levemente superior à temperatura dos vizinhos. Então, ela ia ter uma densidade menor e ela ia ter uma tendência de o quê? De amplificar o movimento ascendente. Então, na verdade, se o perfil de turbulência na atmosfera, ele está caindo mais rapidamente com a altura do que o perfil adiabático, a tendência é, quando eu tenho qualquer deslocamento vertical de uma partícula, é que ela amplie o movimento. Se ela for para cima, ela vai tender a subir mais. Se ela for para baixo, ela vai tender a descer mais. O contrário acontece quando eu estou na condição estável. Não é isso? Que quando a temperatura, se o meu vórtice jogar a minha partícula para baixo, minha parcela de fluido para baixo, ela vai ter uma temperatura, está vendo? Superior à temperatura da partícula vai ser superior à temperatura da vizinhança. Então, essa diferença de temperatura aqui quer dizer que eu tenho aqui uma diferença de densidade. Ou a partícula mais aquecida está com menor densidade, a tendência dela é fazer o quê? Se subir. Se deslocar para a parte de cima. Voltar para a posição original dela. Da mesma forma, se eu desenhar isso aqui agora com o movimento ascendente da partícula, a mesma coisa vai acontecer. Então, a partícula tende a ter uma temperatura superior à temperatura da vizinhança dela. Agora, o que quer dizer? Desculpa, inferior à temperatura da vizinhança. Então, a tendência dela é o quê? Ela vai ter uma densidade maior e a tendência é que ela volte à posição original. Nesse caso aqui, o perfil de temperaturas, olha só, ele tem um gradiente que é maior do que menos 0,098. Ou seja, a temperatura varia mais lentamente com a altura do que isso. Ou seja, ela decai mais lentamente. Nesses casos, a tendência é o quê? No caso anterior, eu tinha uma tendência de, quando eu tinha o movimento, o perfil de temperaturas, ele ia amplificar o movimento turbulento. E agora, eu vou chamar, nessa situação, eu tenho uma tendência de reduzir o movimento turbulento. Por isso que eu chamo de condição neutra, condição estável e condição instável. Então, quando o meu perfil de temperatura está lá naquele perfil adiabático, ou seja, DTDZ vai ser igual a 0,0098 graus Celsius por metro, a atmosfera ou a temperatura da atmosfera não vai ter nenhum efeito sobre a turbulência. Por isso que eu chamo de atmosfera neutra. Quando eu tenho uma variação, uma queda de temperatura mais rápida com a altura, quer dizer o quê? Que eu estou em uma atmosfera estável. Então, eu vou ter o quê? Amplificação dos meus movimentos turbulentos. Por outro lado, se eu tiver nessas situações aqui, 3 ou 4, ou até mesmo 5, que é o quê? A temperatura da partícula, do ar, ela decresce com a altura de maneira mais lenta do que o perfil adiabático. Ou até ela pode aumentar com a altura. Meu pão de queijo está pronto. Vou lá desligar. Mas ele pode até aumentar com a altura. Está vendo? Que é esse caso 5, que é o caso da inversão térmica. Todos esses casos, o que acontece? Eu tenho uma supressão dos meus movimentos turbulentos. Então, na verdade, na atmosfera, é de extrema importância o perfil de temperaturas que eu encontro para determinar os níveis de turbulência. Todos aqueles fenômenos que a gente conversou anteriormente, sobre turbulência mecânica, a turbulência extrair energia do escoamento médio, as perturbações de geometria, como obstáculos, vão gerar turbulência? Ok, elas irão gerar turbulência, sim. Mas eu tenho uma nova fonte motriz aqui também. Eu tenho uma fonte motriz, uma nova fonte de energia para turbulência, que é justamente esse empuxo térmico. Essa particularidade, ela torna-se a característica mais importante desses escoamentos que a gente está estudando, que a gente vai estudar para dispersão de poluentes em centros urbanos, dispersão de poluentes nas regiões mais baixas da atmosfera. Eu falei também na aula passada sobre essa mudança de variáveis. Em vez de lidar com dt, dz, usualmente a gente simplesmente lida com dt, dz. É uma mudança de variáveis. Na verdade, o dt vai ser igual a zero quando eu tenho uma atmosfera estável. O dt não, o dt é sempre igual àquele 0,0098 graus por metro. Bom, a gente na aula passada falou sobre isso e eu cheguei na aula passada a conversar sobre essa questão de como seria a dispersão de poluentes na atmosfera. Porque o interessante aqui é que, no caso de uma condição mais instável, ou seja, se a gente falar em termos de teta, a gente está falando que a condição neutra por dt, dz igual a zero, né? Se a gente falar na condição neutra, eu tenho uma turbulência normal, usual, igual àquela que eu encontro na maioria dos escoamentos. Agora, se eu começo a falar com dt negativo, que é uma constituição instável, o que vai acontecer? Eu tenho uma ampliação dos meus movimentos verticais. Então, o que passa a acontecer é que a minha estrutura das flutuações, meus vórtices turbulentos, eles começam a ser bastante significativos, principalmente na direção vertical. E aí eu começo a encontrar esses padrões diferenciados. Por outro lado, se eu estiver numa condição estável, o que vai acontecer é que esses movimentos verticais, né? Que seriam típicos dos meus vórtices na atmosfera, eles vão ser o quê? Suprimidos. Então, eu tenho muito menos deslocamento vertical na minha pluma. Por quê? Porque eu tenho muito menos deslocamento vertical das parcelas de ar. Menos turbulência vertical. Então, essa é a principal característica do escoamento instável, estável e neutro. Ou o que a gente chama de estabilidade atmosférica, que é algo muito importante para a gente que está estudando o escoamento na atmosfera. Essa característica, ela vai influenciar de maneira bastante significativa como o nosso escoamento acontece, como a nossa dispersão de poluentes acontece, como o nosso fenômeno de transporte vai acontecer na atmosfera. A gente estava conversando, ainda falando, na aula passada, que normalmente o que a gente vai ter é uma combinação de fatores. Eu raramente vou ter um perfil que ele é instável da superfície até o topo da camada limite. Não, isso não acontece. Por quê? Porque eu vou ter movimentações de massas de ar. E aí, o que vai normalmente acontecer é que, por exemplo, eu tenho uma região da camada limite, por exemplo, que é uma região o quê? Instável. Né? Instável. E aqui, nota, coberta por uma região estável, por exemplo. Tá? Eu teria, então, aqui grande turbulência, não é isso? Isso, vertical, e aqui relativamente pouca turbulência vertical. Isso acontece muito quando os escoamentos, né, estão vindo da região rural e chegam até a cidade. A cidade tem um núcleo aquecido. E aí eu venho com escoamento frio chegando nessa região, e aí a minha ilha, a gente encontra a minha ilha de calor, por exemplo. Tá? Então, eu formo uma capa estável sobre uma região mais instável, que é a minha cidade, a minha ilha de calor. Então, esses movimentos tendem, usualmente, a acontecer, mas eles vão se dissipando durante o dia. Bom, além disso, claro, né, outra característica bastante importante é que essa, esses fenômenos que causam o aquecimento ou o resfriamento da superfície da Terra e, consequentemente, das camadas de ar, eles vão ser dinâmicos, não é verdade? Então, o que acontece é que a atmosfera não está paradinha, né? Então, eu não vou ter um aquecimento do solo e aí esse aquecimento do solo gradualmente vai aquecendo todas as camadas até eu ter um perfil lá, até lá em cima, um perfil instável. Não, não é isso. Normalmente, o aquecimento acontece o quê? Acontece na superfície. Então, próxima à superfície, eu tenho uma variação forte, mais forte de temperatura. Da mesma forma, o resfriamento. Observe esse aqui. Esse é o exemplo que eu tinha mostrado também, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui a superfície. Olha só, ó. Esse é o deteta. Nessa situação aqui, eu tenho uma camada, um perfil neutro. Não é isso? Olha só. Bem cedinho, nove horas da manhã. Bom, eu posso olhar aqui durante o dia, tá? E aqui é durante a noite. Observa nesse experimento aqui, ó. Durante a noite, tá observando? Eu sempre tenho um perfil, ó, bastante inclinado com d teta. D z maior do que zero. Ou seja, condições estáveis. Estáveis aonde? Estáveis... Opa, ficou ruim aqui essa escrita, hein? Esse... Vou botar de novo. Esse... Tá? Vamos ver. Isso. Então, próximo ao solo, elas são mais estáveis. Se eu caminhar um pouquinho mais para cima, vocês vão ver que a gente já chega numa região mais próxima de o quê? De d teta d z igual a zero. Certo? Olha para o que acontece durante o dia. Você está vendo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui aconteceu durante a noite, né? Então, eu tenho um d teta d z maior do que zero. Bom, nove horas da manhã eu ainda tenho um d teta negativo. Mas aí ele começa a... Próximo ao solo, olha só. Ele começa a se inverter. Porque eu tenho o quê? O aquecimento do solo. Então, aqui eu tenho um d teta... Opa, não é d fi. É d teta... d teta d z menor do que zero. Então, eu teria nessas regiões aqui uma atmosfera o quê? Mais instável. Isso, o perfil, na verdade, mais instável. Aqui eu estou com a atmosfera neutra. Essas características... Bom, isso é bastante... É muito mais complexo até do que eu estou explicando, né? Eu estou explicando de maneira bastante simplificada, né? Uma explicação completa disso lá no curso de micrometeorologia, lá que a Elisa dá. E aí vocês podem aprender bastante por quê? Porque o grande problema é que estabilidade não é uma coisa só local. Eu tenho um conceito de estabilidade. Ele é muito mais aplicado não localmente do que só olhando um ponto. Eu estou querendo dizer assim, ó. Quer ver? Porque observa esse ponto aqui. Aquela ideia de deslocamento dos pacotinhos, né? Que se eu for de um lado para o outro, ele vai encontrar regiões de temperatura mais alta ou mais baixa. Imagina o que pode acontecer, por exemplo, nessa região, ó. Por que que toda essa região é considerada instável aqui, ó? Por quê? Porque se eu tiver um pacotinho aqui, ó, que se desloca para cá, ele vai poder se deslocar até lá em cima. Da mesma forma, um pacotinho aqui, ele vai tender a se deslocar até lá embaixo. Está vendo? Aqui não, aqui ela é instável. Por quê? Porque qualquer lugar que o meu pacotinho se deslocar, ele vai encontrar um perfil positivo, tá? Então, eu estou tentando dar uma definição mais simples para um problema um pouco mais complicado, tá? Mas, de maneira geral, para a classe de problemas que nós vamos estar estudando, como, por exemplo, regiões urbanas, eu estou olhando menos a atmosfera como um todo e estou olhando mais a parte dos primeiros centenas de metros da atmosfera. Então, eu estou mais preocupado ali com onde ocorre a transferência de calor. Estou mais preocupado com o quê? Com problemas de micrometeorologia, tá? Então, de maneira geral, eu vou ter esse ciclo que ocorre durante o dia. O que vai acontecer em termos práticos, tá? Para a gente vai ser, pensa aqui, vamos começar aqui no nosso ciclo, começar pelas seis horas da manhã, tá? Imagina que o sol nasce às seis horas da manhã, tá? E aí, o sol vai esquentar o solo. Quando o solo começa a esquentar o solo, o que acontece? Os processos de transferência de calor, então, vão, entre o solo e a atmosfera, vão começar a aquecer a atmosfera. E aí, eu tenho a formação dessa região mais próxima da atmosfera aqui, tá? Já, já eu explico para vocês o que é a camada superficial, né? Mas, eu vou começar com a formação dessa região do camada limite superficial, onde eu começo a ter a indução da turbulência aqui para cima, né? E eu começo a ter o quê? O meu perfil de temperaturas, ele começa a ficar um perfil mais instável. E aí, eu começo a ter movimentos turbulentos cada vez mais intensos. Vocês vão encontrar a nomenclatura dessa região como sendo uma região, a camada, muitas vezes, uma camada convectiva. Convectiva é relacionada a esses movimentos de convecção, esses movimentos associados à movimentação do ar, devido a essas diferenças de densidade. Então, a gente também chama isso de camada de mistura. Por que camada de mistura? Porque ali é que acontece, efetivamente, a maior parte da turbulência. É a região que vai estar mais bem misturada. A região onde a turbulência mistura os nossos poluentes. Então, durante o dia, vai acontecer esse fenômeno. Então, a turbulência começa a aumentar. E aí, é bastante interessante que, com o aumento da turbulência, o que vai acontecer é que o solo gradualmente vai influenciando camadas cada vez mais elevadas da atmosfera. Olha só, até chegar lá em cima. Em um dia típico de verão, aqui, por exemplo, em Vitória, a nossa camada está lá próximo de 2 mil metros. Então, essa intensidade de turbulência, ela vai influenciar... Desculpa, que começa lá no solo, ela vai acabar influenciando toda a nossa camada limite. Bom, isso funciona até mais ou menos 6 horas, onde o sol se põe. E aí, começa o quê? Começa o meu esfriamento. A temperatura do solo começa a perder calor. Quando eu começo a perder calor, o que vai acontecer? O solo vai se esfriando e aí, automaticamente, ele também vai esfriando as camadas mais próximas dele, as camadas mais próximas da atmosfera. Então, começa sempre por baixo. E aí, eu começo a fazer o quê? Eu começo a ter um perfil de temperaturas mais estável. Eu posso ter até uma formação de uma camada de inversão superficial. Ou seja, uma camada onde o perfil de temperaturas, em vez de aumentar... Desculpa, em vez de decair com a altura, ele aumenta com a altura. Por quê? Porque o solo está muito frio. E aí, eu começo a formar o quê? Uma camada limite estável. Por que eu falo que é uma camada limite estável? Porque, olha só, aqui em cima, o que eu tenho? Bom, aqui, eu estou começando a influenciar a atmosfera. O solo está começando a influenciar. Cada vez ele influencia até altitudes mais elevadas. Mas essa região, que é chamada de camada residual, ela tem a turbulência, bom, que tinha sido gerada durante o dia. Então, toda turbulência que estava presente, ela começa o quê? A decair com o tempo, né? Mas ela continua na atmosfera ainda. Então, eu vou ter a minha camada limite, né? Ela vai continuar lá em cima. Por quê? Porque aqui eu ainda tenho a minha camada, vamos dizer assim, residual. Eu ainda tenho turbulência aqui em cima, tá? Mas eu vou ter, então, uma camada instável. Não vou chamar instável, mas vou chamar assim. Uma camada onde aquela estabilidade atmosférica que estava presente durante o dia ainda manteve a turbulência. Gradualmente, se a gente pensar aqui na intensidade de turbulência, o que você vai observar é uma intensidade de turbulência decrescente com o tempo, tá? E ela vai decaindo, decaindo. E, claro, a minha inversão, minha camada de inversão está cada vez ficando mais alta, tá? Mas ela não consegue crescer muito. Por quê? Normalmente, a camada de inversão superficial, ela dura apenas poucos metros. 300 metros, 200 metros. Por quê? Porque os processos de turbulência, eles são muito suprimidos. Então, a minha... Como é que eu vou transferir essa temperatura, esse perfil de temperatura, para alturas mais elevadas? Ora, é muito difícil. Por quê? Porque os meus processos de transporte verticais, eles são muito suprimidos nessa fase. E esse é o ciclo diário, porque o que vai acontecer é que, quando chegar aqui às 6 horas da manhã, o sol nasce novamente e tudo começa. Eu vou ter uma camada instável, que vai tender a gerar mais turbulência. À noite, eu vou ter uma camada estável, que vai tender a suprimir a turbulência. Isso tudo aqui, gente, é o nosso ciclo esperado. É o que a gente espera acontecer, tá? Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, regiões de clima muito quente, tá? Você tem essa tendência de ocorrer a camada limite convectiva durante a noite. Mas nem sempre eu tenho um esfriamento tão intenso da superfície assim, que vai gerar uma inversão térmica. Por exemplo, se eu tiver uma cidade, dependendo da ocupação do solo, eu vou ter maior ou menor manutenção da temperatura superficial. Em regiões mais frias, o que vai acontecer? Se vocês lembrarem, as regiões mais frias são aquelas regiões de latitude mais elevada. O aquecimento solar do solo, ele não é tão intenso assim. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu não tenha a formação de uma camada convectiva durante o dia, tá? A minha camada, ela pode ser mais neutra ou levemente instável, tá? Então, essas condições, elas vão mudar conforme a região que você está. Essa descrição, ela vai depender muito da nossa característica meteorológica, tá? Eu tinha até comentado com vocês, a presença de nuvens, por exemplo, ela pode afetar todo esse processo. Porque, por exemplo, com as nuvens, o sol não vai aquecer tão fortemente a superfície do solo. Então, aquela camada convectiva, aquela camada de mistura fortemente instável, ela pode não ser formada. Da mesma forma, durante a noite, quando o solo está perdendo calor, ora, ele perde calor por radiação. Ele vê uma nuvem branquinha lá em cima, a radiação bate nele e volta. Fica como se fosse um cobertor. Então, você vai ter menos aquecimento, desculpa, menos resfriamento da superfície, tá? Todos esses fatores, e aí já começa uma descrição, já é necessária uma descrição muito mais encorpada para descrever todas essas variáveis, porque aí a gente já começa a falar de meteorologia da atmosfera, né? Como é a física da atmosfera, como isso ocorre, né? Além de tudo, ainda tem a questão dos balanços de umidade, né? E troca de calor. Então, todos esses fenômenos vão estar influenciando a atmosfera, de fato. Para nós que estamos interessados em estudar a turbulência na atmosfera, e como ela vai, de fato, nos afetar na região mais próxima do solo, que é onde a gente está mais interessado, a gente precisa, de alguma forma, definir indicadores desses efeitos, né? Indicadores desses efeitos de aumento da turbulência ou de supressão da turbulência devido aos efeitos do perfil de temperatura ou do aquecimento do solo, não é verdade? Então, só um detalhezinho aqui, tá? De maneira geral, tá? Quando a gente vai estudar a maior parte dos problemas dentro da parte ambiental, a gente vai ficar o quê? A gente vai ficar aqui dentro da nossa camada limite planetária, tá? Que é aquela região que vai um quilômetro, dois, por aí assim, tá? Eu vou ter dentro da minha camada, mesmo dentro da camada limite planetária, eu tenho duas regiões bastante importantes, tá? A primeira região é a camada de rugosidade. Na verdade, essa camada de rugosidade, ela tem mais ou menos a altura dos elementos de rugosidade que eu encontro. De maneira que, por exemplo, imagina se eu for desenhar um perfil de velocidades aqui, tá? Eu vou desenhar alguma coisa mais ou menos assim. O ponto todo, o grande problema aqui é, dentro do elemento de rugosidade, eu não posso dizer que essa velocidade, de fato, ela é definida, por exemplo, uma lei logarítmica ou uma lei de potência, não é verdade? Porque a rugosidade vai estar causando essas perturbações no escoamento. Então, de maneira geral, os perfis de velocidade na atmosfera, eles sempre começam a partir dessa camada, tá? E aí eu considero eles como não definidos aqui dentro, dentro dessa altura da nossa rugosidade, que varia de maneira bastante significativa, né? Ela pode variar para a altura de prédios, ela pode variar árvores, ou ela pode ser pequenininha, como, por exemplo, vegetação, tá? Para nós que estamos estudando micrometeorologia, né? E, efetivamente, os nossos problemas de dispersão de poluentes, que a gente estuda aqui no programa, é muito importante a gente entender a existência da camada superficial. A camada superficial é aquela camada onde os processos de troca com a superfície, eles são mais intensos. E aí a gente considera os fluxos de troca, os fluxos turbulentos de troca, quase que constantes. Na verdade, a definição dela é essa, né? Se eu tenho uma variação dos fluxos menor do que 10%, né? Mas eu, essa camada superficial é a região mais próxima do solo, a primeira centena de metros, tá? De maneira geral, ali, os processos de transferência, os processos turbulentos, eles acabam sendo muito mais intensos. Então, se eu pensar no escoamento convencional, por exemplo, escoamento lá sobre placa plana, tá? Eu teria essa região aqui como sendo aquela região mais de amortecimento, tá? Onde eu posso ter uma tendência de laminalização, por quê? Porque a velocidade vai tender para zero. E daqui para frente eu tenho aquele perfil normal de velocidades crescentes. E aqui eu teria, por exemplo, eu poderia considerar, por exemplo, a minha derivada nula, ou seja, o topo da camada limite. Essa é a maneira usual que a gente usa para modelar a camada limite atmosférica, tá? A gente, tudo isso eu falei na aula passada, né? A gente terminou falando sobre, mostrando essa animação aqui que foi produzida para o modelo metrológico de mesa escala, né? Eu tenho, durante a noite, a camada limite sobre a terra, né? Essa aqui é a região da Grande Vitória, né? Ela é baixa durante o dia, tá vendo? Ela aumenta bastante, ó, 1.600, 1.800, 2.000 metros, não é isso? E durante o dia, nota que em cima do mar ela permanece razoavelmente constante, né? Entre 200 e 400 metros, mas sobre as superfícies ela varia bastante. Ou seja, quando eu tenho um aquecimento da superfície, os processos de troca de calor fazem a altura da camada limite aumentar muito. Durante a noite, eu formo aquela camada residual baixinha, né? Onde eu tenho menos turbulência, não é isso? E depois eu tenho essa evolução durante todo o dia, né? Essa dinâmica é a dinâmica que reina sobre a atmosfera. Essa seria a evolução temporal da camada limite, um dia típico de verão aqui, né? Dias de verão, né? Tá ali mapeado durante uma semana, né? Observa. Eu tenho, durante a noite, a camada limite é mais baixa, e aí eu cheguei aquela camada residual que se forma, né? Mais estável, não é isso? Tá vendo ela aqui, ó? E durante o dia, o que vai acontecer? Olha, ela cresce e decresce. Quando o Sol se põe, ela cresce e vai decrescer de novo. Então, esse movimento, lembrando que, olha só, ela está crescendo até alguma coisa... Mais ou menos aqui, né? Em torno de... Posso falar em torno de 2 mil metros, né? Entre 1.700 e 2 mil metros. Ao passo que, se eu olho para o inverno, né? Menos radiação solar, né? Olha só. Eu vou ter um aquecimento muito menor, muito mais tímido. Então, a minha camada limite planetária, ela cresce de maneira muito menor, né? De maneira geral, a gente precisa, então, sempre que a gente for estudar os nossos fenômenos de turbulência, ou como a turbulência está acontecendo na atmosfera, eu vou precisar caracterizar qual é o estado de estabilidade dela. Ou seja, qual é o estado da estratificação vertical de temperatura, e tentar correlacionar esse estado, ou esse estado de transferência de calor, com a minha intensidade de turbulência. Não é verdade? Então, nisso a gente... Bom, isso aqui é simplesmente tentando colocar o efeito da umidade. Na verdade, quando vocês observarem nos livros, vocês vão encontrar, está vendo aqui, ó? Um T, em vez de ser só temperatura, eu vou encontrar um TV. A gente faz a conta do mesmo jeitinho, todas as contas, tá? Que faria para a temperatura, lá para o nosso perfil de temperaturas adiabático, só que o V, ele inclui justamente o quê? A variação que acontece devido à presença de água, né? Na verdade, você... Tudo parte do nosso PVNRT, quando a gente fez aquela dedução lá para o perfil vertical de temperatura. Só que quando a gente pensou em PVNRT, a gente pensou no ar seco, tá? Quando a gente vai fazer um PVNRT para uma atmosfera com água, é claro que a massa molar vai mudar conforme a presença de água. Então, todas essas contas que a gente fez, a gente precisa efetivamente fazer o quê? Corrigir o perfil. Então, se vocês vão encontrar na literatura, esse TV, que é a nossa temperatura virtual aqui, que na verdade nada mais nada é do que a própria temperatura multiplicada pela relação aqui entre os calores específicos, o que é a proporção, tá? Entre a proporção de massa de ar seco dividido por massa de vapor d'água presente na atmosfera. Aí, toda conta parece ser exatamente igual, né? O que vai mudar simplesmente é que agora eu vou fazer a conta com temperatura virtual e também eu vou ter temperatura virtual, potencial virtual, do mesmo jeito que eu tinha a temperatura virtual, temperatura potencial, que é um equivalente à temperatura, eu vou ter uma temperatura potencial virtual que vai ser equivalente a uma transformação de variáveis da minha temperatura virtual. Isso é só para facilitar vocês na hora de darem uma olhada lá nos livros, quando vocês forem pesquisar sobre o assunto, vocês vão encontrar o TV ou o θV também. Mas a ideia, basicamente, é a mesma coisa, tá? O dθV dz vai tender a zero quando a condição for neutra. Ele vai ser menor do que zero quando for estável e ele vai ser maior do que zero quando ela for estável, tá? Mas aí vem uma pegadinha para a gente que está estudando turbulência, né? Por quê? Porque até agora a gente sempre se preocupou com caracterizar a turbulência em função do nosso número de Reynolds, né? Opa, apertei aqui sem querer, desculpa. Número de Reynolds, que é igual a ρU, uma dimensão característica sobre μ, né? E aí, agora, está aparecendo aqui para a gente na atmosfera essa discussão do dt... Opa, ficou feio esse d aqui, pronto. Vamos lá. dt dz ou, né? dθ dz. De novo, ficou horrível o meu d. Bom, esses caras, eles vão, de alguma forma, influenciar a nossa quantidade de turbulência, né? Por quê? Bom, no escoamento comum, no escoamento normal, eu tinha uma relação de forças, não é isso? Onde a minha relação de forças era o quê? Basicamente, forças, né? De inércia, não é isso? Na parte de cima. Dividido pelas minhas forças viscosas embaixo. Essa proporção aqui é que ia me dizer o quanto o escoamento está turbulento. Na atmosfera, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque, lembra que eu conversei com vocês? A gente falou sobre o número, o valor do número de Reynolds na atmosfera? Ele, por causa das dimensões envolvidas, né? A altura da minha camada limite, eu estou falando aqui de mil metros, dois mil metros, tá? E a ordem de grandeza da minha viscosidade, dez a menos quatro, o ρ, da ordem de um, tá? As minhas velocidades, entre um e dez metros por segundo, eu estou falando aqui de número de Reynolds próximos a dez a sétima. Então, o número de Reynolds passa a ser menos relevante nessa classe de problemas específicos. Ele começa a ser mais e mais e mais importante para a atmosfera se eu estiver estudando problemas, claro, com velocidade muito baixinha, ou alguns problemas específicos que têm envolvido laminalização, mas eles são muito específicos, tá? O grande ponto aqui é que, de maneira geral, o número de Reynolds na atmosfera é muito elevado. Então, eu já vou ter um domínio das forças de Nécia gerando turbulência. Então, o escoamento da atmosfera, ele é virtualmente turbulento. A gente já tinha falado sobre isso. O que muda aqui agora é, tá, tudo bem, ele já tem turbulência naturalmente ocorrendo ali, a viscosidade não é suficiente para suprimir esses movimentos turbulentos, mas e a força de empuxo? E a diferença vertical de velocidade, ela vai ser suficiente para suprimir esses movimentos turbulentos? E aí, então, o nosso indicador de turbulência na atmosfera, a maioria deles, eles surgem dessa forma aqui. De maneira geral, ele vai trabalhar com forças mecânicas divididas por força de empuxo térmico. E, diferentemente do número de Reynolds, onde eu não tinha um sinal, né? Por quê? Porque a força mecânica de inércia, ela sempre vai estar contribuindo para gerar turbulência. E a viscosidade vai estar sempre contribuindo para o quê? Para dissipar turbulência. Aqui não. Aqui eu tenho forças mecânicas e eu tenho forças de empuxo térmico. As forças de empuxo, elas podem ter um sinal, vamos dizer assim, positivo, gerando turbulência, ou elas podem estar retirando turbulência. Então, esse cara aqui, pensa o seguinte, se ele for muito grande, tá? Esse indicador aqui, de maneira geral, ele tenderia a ser o quê? Um número pequeno, né? Só que eu não posso olhar só para o módulo dele, se ele é grande ou pequeno. Eu preciso olhar para ele se ele vai ser um número positivo ou negativo. Por quê? Porque eu posso estar ampliando as minhas forças mecânicas ou reduzindo as minhas forças mecânicas. E aí vem uma pegadinha aqui, algo bastante interessante para a gente. Não basta eu possuir estabilidade ou instabilidade na atmosfera. Ou seja, um perfil instável ou um perfil estável na atmosfera. Eu preciso estar preocupado com a relação entre as forças. Deixa eu explicar melhor. Imagina o seguinte, se eu tenho um escoamento qualquer dentro de um tubo ou sobre uma placa plana, e tem uma característica de turbulência que está, bom, está mais ou menos aqui assim, tá? O que vai acontecer? Esse é um escoamento, essa característica, ela é meramente devido às forças mecânicas. Agora vamos pensar, se eu vou para a atmosfera, eu teria uma, eu posso ter duas, dois, dois não, né? Três comportamentos diferentes. Um comportamento, vamos imaginar, desse aqui, vou tentar desenhar então um vermelho, eu vou dizer que é um escoamento, uma situação neutra. Aonde eu vou ter o quê? Principalmente forças mecânicas. Tudo bem? Bom, eu vou desenhar aqui, vou pegar uma outra corzinha aqui, vou pegar, sei lá, verde, tá? E aí agora eu posso pensar no mesmo efeito, só que vamos pensar em uma atmosfera estável. Aí eu teria o quê? Eu teria uma turbulência menos intensa, tá? Não importa qual é a variável que eu estou pensando aqui, pode ser uma variável qualquer, FI, U, V. Então eu teria uma atmosfera mais estável. Aonde eu tenho o efeito mecânico, o efeito das forças de inércia, porém o escoamento, a, 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 porém a minha diferença de temperatura está suprimindo a turbulência. Eu posso vir aqui agora, vou desenhar, vou, sei lá, vou pegar uma outra aqui para não ficar tão diferente, vou pegar preto aqui para ficar por cima de todos. Posso ter agora uma situação bem pior, bem mais turbulenta, né? Aqui está a minha variável, e aí eu desenho aqui agora o meu instável. Então agora, as minhas forças de empuxo, em vez de estar suprimindo a turbulência, ela pode estar ampliando a turbulência. Então eu vou ter três situações diferentes. Imaginemos, a gente poderia ter o mesmo número de Reynolds para as três situações. O que vai mudar? O que vai mudar é o perfil de temperatura da minha atmosfera. E aí vem a coisa bastante interessante. Eu preciso estar preocupado com o seguinte, vamos imaginar que um perfil de temperatura um pouco instável, um pouco instável, ele pode ter um efeito muito grande quando eu tenho poucas forças mecânicas, porque tem aqui a proporção, tá? Imagina, se eu tenho... Lembra que eu ainda tenho, né? Não posso esquecê-la, que eu tenho o meu Reynolds lá. O U L sobre mi. Não posso esquecer que eu tenho ele lá. Então, as minhas forças mecânicas, elas vão estar lá relacionadas à velocidade do escoamento, normalmente a fricção sobre a superfície. Imagina que eu tenho muita força mecânica, tá? Muita. Um vento muito intenso, tá? E aí, se eu tenho um vento muito intenso, esse cara aqui é grande, vamos imaginar, tá? Aí, a minha turbulência, ela vai ficar parecida, mesmo que eu tenha um empuxo térmico, a não ser que o empuxo térmico seja muito intenso, seja ele positivo ou negativo, ele vai conseguir mudar a turbulência. Por quê? Porque esse cara aqui já é muito grande, tá? O indicador que a gente mais usa para a turbulência, tá? São esses dois. Os dois indicadores são esses aqui, tá? Eles são os dois parâmetros definitivamente mais utilizados para as nossas simulações. O número de Richardson ou o comprimento de Monil Bukov. Número de Richardson, olha só, para a cara dele, tá? Eu vou tentar pegar esse cara aqui, ó. Esse bichinho aqui, tá? Ele vai ter um dθ dz, tá? O dθ dz vai dar o quê? Vai dar para a gente o gradiente, tá? Ele vai ter um g e ele vai ter um t. Esse cara aqui, ó, tá? Por que o t está aqui? O t está... Bom, da onde vem o número de Richardson primeiro? O número de Richardson vem do análise dimensional, tá? O valor da temperatura vai dar para a gente a medida nossa da... Ele está relacionado corretamente... Diretamente correlacionado com a nossa densidade. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. Quanto maior a temperatura, maior a densidade, tá? Então, esse cara aqui, na verdade, ele fica... É porque o Rho, ele está mais embaixo, né? O Rho, ele está mais relacionado até a parte lá de inércia do nosso escoamento. Mas, vamos lá, ó. O T está aqui. Esse cara aqui, ele vai falar para a gente em empuxo térmico. E esse cara, para mim... O que é d, u, d, z? d, u, d, z é o gradiente vertical de velocidade. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho a superfície e eu tenho o meu campo de vento passando aqui em cima. Quanto mais inclinado esse campo de vento, ou seja, quanto maior esse gradiente de velocidade, maior o quê? Vai ser, vamos dizer o quê? As tensões, o atrito sobre a superfície. Ou o atrito no ponto que eu estou falando. Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que esses caras aqui estão relacionados o quê? A forças mecânicas. Então, o número de Richardson, na verdade, ele vai contar para a gente o quê? Ele vai contar para a gente uma proporção entre as duas forças. A de empuxo térmico e a de empuxo mecânico. Agora, olha só que interessante, ó. Quando eu tenho muito, muito, muita influência do meu impulso térmico, o que vai acontecer com DTDZ? DTDZ, desculpa. DTDZ tende... Opa, de novo. Perdão. DTDZ vai tender a ser um número mais elevado. Concorda comigo? Lembra, né, que, ó, DTDZ. DTDZ, DTDZ, ou, né, ou DTDZ. Se isso aqui for maior do que zero, eu vou ter a atmosfera estável. Se o meu DTDZ for menor do que zero, eu vou ter a atmosfera instável. E se o meu DTDZ igual a zero, eu vou ter a atmosfera neutra? Então, vamos prestar atenção no que acontece aqui? Olha só que legal. Vamos apagar esses bichinhos todos aqui. Se o DTDZ for positivo, bom, G vai ser sempre positivo, esse número vai ser positivo em cima. Bom, DUDZ, não vou ter temperatura negativa, DUDZ vai ser o quê? DUDZ vai ser um, 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 um. Sempre um número, ao quadrado, né, ele vai ser um número positivo. Então, nota. Se o número de Richardson for positivo, quer dizer que esse cara é estável. Por outro lado, se o DTDZ for negativo, existe a tendência de que? A tendência desse negócio ser instável. Está vendo? Então, a gente pode sumarizar isso assim, ó. Se o número de Richardson, lembrando lá de novo, vou escrever aqui do lado a fórmula do número de Richardson, né? O número de Richardson, G, D, teta, D, Z, vou tentar escrever mais um minutinho. R, I, igual a delta, teta, delta, Z, G, dividido por T. Quase, bom. Melhorando só mais um pouquinho. Opa, paguei mais que deveria. Tá? Então, olha só. Se, então, o R, I, for positivo, eu tenho, eu tenho esse caso, esse caso aqui, onde esse cara aqui, então, né, será positivo, né, e aí eu tenho um efeito de, vamos dizer assim, redução do, da mistura vertical. Só que, lembra que se a, 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 o R, I, for positivo, eu vou ter o termo de puxo contribuindo para retirar a turbulência. Mas, eu continuo tendo a turbulência mecânica. Então, a partir de um certo momento, tá, eu vou observar o que? Eu vou observar que, é, o meu empuxo vai ser suficiente para começar a atrapalhar a força mecânica. Ou seja, o meu numerador fica menor, maior do que o meu denominador. Quanto mais eu aumento o meu empuxo, certo, maior vai ser R, e mais eu vou amortecer a turbulência. É claro que se o meu gradiente for um pouquinho, né, maior do que zero, ou seja, se ele for muito pequenininho, eu não vou influenciar de maneira significativa a minha turbulência. Que é esse caso aqui, ó. Quando eu tenho um gradiente de temperatura, né, vertical, né, que ele vai, olha aqui, ó, aqui seria o neutro, aonde o RI vai ser igual a zero, por quê? Porque o d teta dZ é igual a zero. Bom, se eu tendo para cá, ou seja, para RI entre zero e 0,25, a turbulência mecânica, ela começa a ser enfraquecida pela estratificação vertical. Quanto mais perto de zero eu tiver, obviamente que menor vai ser esse efeito. Tanto que se eu chegar a zero, a minha turbulência se comporta como uma turbulência mecânica convencional, ou seja, sem essa anisotropia, esse domínio das flutuações verticais, certo? Ou a supressão das flutuações verticais. Se eu começo a aumentar muito o meu gradiente vertical, eu aumento o valor de RI. E aí eu tenho um valor limite aqui de 0,25. Esse 0,25 ele é considerado como um limite para eu tender a fazer o quê? Eliminar quase que completamente as minhas flutuações verticais. É aquela situação onde eu vou ter uma atmosfera muito, mas muito estável, tá? essa aqui seria então uma condição de RI negativo, desculpa, positivo e RI neutro. Se eu tenho uma condição de RI maior do que 0,25, eu tenho uma tendência de suprimir bastante a temperatória, desculpa, as variações verticais de velocidade, por conta da turbulência. Essas situações, elas só são encontradas, tá? É muito difícil você encontrar na atmosfera por conta de um gradiente vertical de temperatura. A maior parte das vezes que a gente encontra o RI muito elevado é por conta de velocidades muito baixas ou DU, DZ bastante pequeno, tá? Porque em condições normais, quando você faz essa conta aqui, considerando os gradientes usuais que a gente encontra na atmosfera de velocidade e temperatura, em geral, o RI vai dar abaixo de 0,25, tá? Mas, se você tiver momentos de calmaria mais intensos, ou seja, velocidade do vento muito baixa, tá? Abaixo de 1 metro por segundo ou abaixo de 0,5 metro por segundo, você começa, esse termo aqui, ele começa a ficar muito pequeno. E aí, quando você tem uma estratificação de temperatura estável, vai acabar, então, que você pode ter essa situação. Essa situação é a pior de todas para dispersão de poluentes. Por quê? Porque eu não vou ter vento para transportar o poluente verticalmente, então o poluente vai ficar mais estagnado na minha região, e eu também não vou ter muita turbulência para quê? Para fazer mistura, para diluir esse cara. Então, aí eu tenho uma tendência, nesse caso, de laminarização da atmosfera, que é uma tendência de supressão dos movimentos turbulentos. A maior parte das situações, o que eu vou encontrar é esse cara aqui, quando a atmosfera fica estável. tá? Bom, agora eu posso ir para o outro lado também, tá? Eu posso ir para o lado agora de Dθ, DZ, negativo. E aí eu tenho uma atmosfera instável, certo? E aí, na atmosfera instável, o que vai estar acontecendo é que eu vou ter uma atmosfera, uma estratificação vertical, que vai contribuir para a amplificação dos meus movimentos turbulentos. E aí, nota, até que o limite aqui, ele já começa, ele é bem diferente, né? Aqui é 0,25, vai tender para a laminarização, né? Então, vai tender para suprimir todos os meus movimentos turbulentos. Aqui, como eu tenho duas coisas, tanto o denominador quanto o numerador, somando, forçando as coisas, o que vai acontecer? se eu tenho, tá vendo, o meu RI nessa faixa entre menos 0,03, menos por quê? Porque tem que ser negativo, né? Se dtd0 é negativo, esse cara vai ser negativo. Ou seja, eu vou ter uma atmosfera instável, porém, ela vai ser dominada pela, até 0,03 ela ainda vai ser dominada pela turbulência mecânica. Então, ela tem uma cara um pouco mais semelhante com aquela característica turbulenta que a gente vê lá de escoamento sobre placa plana normal, escoamento sobre vento de tubo, né? Então, o meu efeito térmico já começa a mandar, já começa a ser relevante, tá? Mas, ela ainda exibe, vamos dizer assim, características de turbulência mecânica. Então, tipo assim, ela vai ser muito dominada pelas características geométricas, por exemplo, você tem um prédio, prédio, as escalas de turbulência vão ter muito a ver com esse prédio, né? Agora, se eu aumento muito o meu número de, aumento não, né? Diminuo muito o meu número de Reynolds ou aumento os efeitos convectivos, o que que vai acontecer? Eu vou ter um domínio das forças convectivas e aí eu começo a ter, aí eu posso ter, esse domínio pode acontecer de duas maneiras, ou situações onde eu tenho maior estratificação, estratificação mais intensa, dias muito quentes, ou, de novo, se esse cara aqui for muito pequenininho, tá? Então, normalmente, os dois extremos, esse cara, tanto o de cá quanto o de cá, eles são características características de que? De situações com ventos um pouco menores, porque se eu tiver vento muito intenso, eu vou ter um efeito significativo da turbulência mecânica, ao passo que quando eu começo a ter ventos menos intensos, aí eu, vamos dizer assim, eu fico mais suscetível aos efeitos de inércia, tá bom? Então, esse caso aqui, eu teria o que? Uma atmosfera dominada pelos efeitos convectivos, então eu vou ter o que? Se no mecânico, eu teria, por exemplo, imagina, eu tô próximo, eu tô dentro de uma cidade, eu tô próximo de um obstáculo, os efeitos de turbulência mecânica vão estar relacionados ao que? Ao escoamento, dando uma volta ao redor desse prédio. Eu vou ter escalas relacionadas, escalas de movimento relacionadas às dimensões desse prédio. Por outro lado, se eu tenho uma condição de turbulência relacionada aos processos convectivos, a minha escala já é bem maior, eu já tô falando, eu já tô pensando na escala de altura da atmosfera, naquela escala lá da camada convectiva, da camada de mistura. Então, meus movimentos turbulentos, eles já têm mais amplitude. Então, quando eu fizer aquele meu espectro de frequência, eu vou observar direitinho a presença de quê? De vórtices de comprimento maior, ao passo que quando eu caminho para uma escala mais neutra ou mais dominado pela turbulência mecânica, eu vou ter vórtices gerados pelos elementos geométricos, elementos que vão perturbar o escoamento. Tá? Dá para observar esse efeito de maneira bastante interessante nesse, no trabalho da tese de doutorado da Jane, quem se interessar em dar uma lida no artigo. Você observa que ela mediu turbulência próximo a um prédio isolado, estudou a dispersão de poluentes próximo a esse prédio isolado. O que ela observou é que em condições mais neutras, as escalas de flutuação, o espectro de flutuação, as flutuações são de menor amplitude, tá? E são mais rápidas. Por quê? Porque elas estão relacionadas à escala do próprio prédio. Ao passo que nas situações mais instáveis, eu tinha aquelas variações de direção do vento muito mais, como é que eu falo? muito mais relacionadas às grandes escalas da atmosfera. Então, eu tinha um wind meandering, uma variação da direção do vento bastante mais significativa, variações verticais bastante mais significativas. Então, as minhas flutuações mudam um pouco. Enquanto nas condições de turbulência geradas mais pelas forças mecânicas, eu vou ter dimensões menores e aí também eu vou ter vórtices menores, velocidades, os vórtices menores vão gerar mais rápido, frequências menores, nas turbulências geradas por esses efeitos convectivos, eu vou tender a ter o quê? Escalas maiores, turbulências, fenômenos mais lentos acontecendo. Tudo bem? Entenderam essa jogada, gente? Dessa maneira, eu posso tentar desenhar aquele mesmo ideia que eu pensei lá para a condição atmosférica estável, instável e neutra, tá? E aí eu penso no meu perfil de temperatura para escrever, para descrever a mesma situação, tá? É interessante que eu posso usar o número de Richardson escrito naquela forma ou eu posso usar o meu outro indicador que também está chegando no meu número de Richardson. Aí para quem fez mecânica dos fluidos lá que estuda análise dimensional, né? Aí tem aqueles teoremas Pi de Buckingham, né? Dá para usar o teorema Pi de Buckingham para fazer uma análise dimensional desse problema? E aí eu chego em dois grupos de Pi. E aí eu acabo, eu consigo resolver o problema se eu tiver uma escala de comprimento, né? Uma escala de comprimento é esse L aqui, porque RI é um número adimensional, tá? O número de Richardson. L não é um número adimensional. L ele vai ser um comprimento, tá? Então ele é chamado de comprimento de Moninho-Bukov, tá? Ele tem escala de metros, mas ele é muito parecido com isso aqui. Para quem tiver interessado, dá uma olhada lá no teorema Pi de Buckingham, que você vai pegar as equações governantes, vai fazer uma análise dimensional, vai tentar chegar nos parâmetros mais importantes ou nos parâmetros governantes do problema, tá? Se você olhar a parte de cima, eu vou ter o θ. θ é a tensão de cisalhamento. Tá? Na superfície. Que é nada mais, nada menos, tá? Tá relacionado com o quê? Com o gradiente de velocidade da superfície. Tá bom? Ou você, aí você pode calcular esse θ de dois jeitos. Utilizando velocidade de fricção, três na verdade. Velocidade de fricção, usando o gradiente de velocidade, tá? Porque ele é proporcional ao gradiente de velocidade. Ou, ainda você pode medir o quê? Qual é o fluxo turbulento? Qual é a variação, qual é o fluxo, a tensão turbulenta próxima à superfície? Tá? Aqui, é a mesma coisa, só que esse carinha aqui, ó, estão lembrados quando a gente falou lá do, do Reynolds average, das médias de Reynolds? Né? E aí, quando a gente vai fazer as médias de Reynolds, desaparecem os termos de correlação. E vão aparecer os fluxos turbulentos. Esse carazinho aqui, tá vendo? É a correlação entre flutuação, a covariança entre fluxo turbulento de temperatura e velocidade vertical. Esse cara aqui, na verdade, é o fluxo turbulento de calor. Ou, simplesmente, o fluxo de calor que tá na superfície. Esse cara aqui, então, é o nosso tensão de cisalhamento, que é o quanto eu tô freando o escoamento, o quanto de atrito a superfície tá causando sobre o escoamento. E o de baixo é o quanto a superfície tá transferindo de calor pro escoamento. Então, nota que é a mesma coisa que o anterior. Não a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma ordem de grandeza, só que é o inverso, né? Aqui eu tô falando de forças mecânicas. E aqui eu tô falando de quê? De empuxo térmico. Ou, mais especificamente, né? não posso esquecer que eu tô falando de quê? De calor. Que tá relacionado à variação lá do perfil de temperatura. Tá? Essa forma de escrever é a forma mais genérica, né? Ela tá relacionada lá diretamente com a a nossa dedução. O que mais se usa é esse essa forma aqui, tá? Essa forma ela vai dar o quê? Ela vai basicamente ser calculada como U de fricção U de fricção é a velocidade de fricção. Velocidade de fricção você pode calcular ela como sendo proporcional ao gradiente de temperatura desculpa de velocidade ou, tá? Ou direto medir a tensão desses elementos sobre a superfície. E aqui embaixo é o nosso fluxo de calor. que pode ser medido por diversos equipamentos. Em todo caso a parte interessante aqui é que eu vou tentar escrever o meu comprimento de Moniobucove diversas formas se vocês forem observar os livros vocês vão encontrar várias formas de escrever o comprimento de Moniobucove ele basicamente vai sempre querer dizer a mesma coisa. Ele vai dar pra gente uma proporção ou uma relação entre a nossa turbulência gerada mecanicamente e a nossa turbulência gerada por empuxo ou por convecção. Tá? De maneira geral o que a gente vai encontrar é olha só vamos olhar pra essa forma aqui se o H que é o fluxo de calor for zero eu tenho um perfil adiabático certo? Então se eu tenho um perfil adiabático a atmosfera vai tender o que? A ser neutra então a turbulência vai ser o que? Uma turbulência mecânica certo? Então esse cara aqui tendendo esse cara aqui tendendo a zero quer dizer que o meu L vai tender pra onde? Vai tender pra bom vai tender pra isso é importante ele vai tender pra infinito mas pode ser menos infinito ou mais infinito porque ele pode ser bem pequenininho positivo ou bem pequenininho negativo de qualquer jeito eu vou ter o que? uma atmosfera neutra certo? por outro lado se o H né começa a ficar muito intenso e aí vem a parte interessante do Monim Ubukov tá? porque se o fluxo de calor tanto resfriando a parte de baixo da atmosfera quanto aquecendo a parte de baixo da atmosfera tá? começa a ficar começa a crescer eu preciso me perguntar o que? se ele é positivo ou seja se ele está caminhando da onde? da superfície para a atmosfera tá? ou seja se a atmosfera está ganhando calor por conta dele então se esse fluxo de calor tá? ele for negativo vou desenhar aqui está a superfície fluxo negativo vamos desenhar o nosso H aqui né se o fluxo é negativo quer dizer o que? que a atmosfera está mais aquecida do que a superfície não é isso? então fluxo nesse caso então eu vou ter o que? então pensa no perfil de temperatura vai ser alguma coisa mais ou menos assim tá? perfil de temperatura então fluxo de calor negativo então esse cara é negativo o que vai acontecer? negativo com negativo L vai dar um número positivo positivo então quando L for positivo a minha camada limite superficial vai ser o que? vai ser minha camada limite vai ser estável por outro lado se eu tiver que esse caso aqui né eu tenho aqui o meu DT DZ vai ser opa DT não Dθ DZ vai ser maior do que zero por outro lado se eu tiver um perfil de temperatura né um Dθ DZ menor do que zero eu vou ter o que? a minha superfície está mais aquecida do que a atmosfera então eu tenho um fluxo de calor H de heat né positivo nesse caso se esse cara é positivo o comprimento de Moniobucov vai dar o que? vai dar um número negativo né então eu vou ter o que? uma situação instável então eu posso dizer o seguinte se L maior do que zero eu vou ter a atmosfera estável se L menor do que zero eu vou ter uma atmosfera instável ok? sim ou não? Wallace? é tô compreendendo sim tô até notando só vai ficar melhor depois que eu vi o vídeo da aula anterior né pra poder verdade André tá ok também ok Karina ok Jaqueline ok também também Larissa ok Renata tudo bem também? então tá tá todo mundo compreendendo tem uma interpretação física do comprimento de Maniobukov mas eu não gosto muito dela não porque às vezes quando eu falo dela ela confunde mas ela tá lá presente nos livros tá que o comprimento de Maniobukov é uma escala de altura que é proporcional à altura acima da superfície onde os fatores de empuxo térmico são equivalentes à produção mecânica de turbulência o que quer dizer isso? vamos pensar assim ó o solo tá aqui se o comprimento de Maniobukov tá ele é infinito tá quer dizer o que? que só lá no infinito lá quando o hélio for igual ao infinito lá em cima lá no infinito tá que os efeitos de empuxo térmico vão ser equivalentes à produção de energia produção de turbulência por energia mecânica ou seja nunca tudo bem? isso que quer dizer ele ser infinito então é aquela condição lá que eu tinha falado pra vocês né neutra tá por outro lado se o L for positivo tá aí a ideia aqui é o seguinte ó ele vai ser um número ele vai ser um número por exemplo 100 tá 100 metros e aí então ele vai dar pra gente mais ou menos a proporção ó acima de 100 metros tá aqui a partir de 100 metros eu vou ter um equilíbrio entre as duas os dois efeitos o empuxo térmico e a produção mecânica mais nota tá eu vou ter um uma equivalência entre os dois só que quando o L é positivo lembra que o L está fazendo o que? ele tá retirando turbulência ele tá suprimindo a turbulência então o que vai acontecer perto do solo eu vou ter mais geração de energia devido ao atrito né tá tá acontecendo aqui o atrito a partir desses 100 metros eu tenho essa equivalência e aí começa o que? eu começo a ter começo a ter os efeitos que estão bom na verdade desde a superfície já tem essa supressão né mas aí eu vou subindo 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 e vai ter uma hora que eu vou ter o que? eu vou ter o equilíbrio entre os dois a partir daí eu já começo a ter o domínio do empuxo térmico suprimindo a turbulência falei isso e aí se eu pensar ah L igual a 10 imaginemos então aqui ó 10 metros o que que quer dizer isso? quer dizer que eu gero turbulência mecânica por conta do atrito aqui tá mas que já a partir de uma altura de 10 metros tá o meu empuxo térmico já começa a ficar equivalente a essa geração de temperatura de geração de turbulência devido ao atrito então a partir de 10 metros eu já começo a suprimir de maneira mais intensa a turbulência então quanto menor o L tá maior vai ser o efeito de estratificação quanto maior o L tendendo para infinito né menor vai ser o efeito que ele tem entendeu? menos importante ele vai ele vai ser tudo bem? e agora negativo professor negativo é complicado né porque imagina se eu tivesse aqui é menos 10 metros sabe o que quer dizer isso? que menos 10 metros não tem altura tá a partir de qualquer altura ele já vai começar a a a influenciar e aí na verdade o que eu tô dizendo agora é o seguinte é que enquanto eu tinha 10 metros positivo quer dizer o seguinte até 10 metros ele começa a influenciar desculpa até 2 metros 10 metros ele é a geração de energia ela é maior beleza ela é maior mas eu já começo a ter o efeito de supressão não é isso? a partir dos 10 metros a supressão começa a ficar mais importante bom agora eu já tô gerando o tempo todo né então e lembra que a geração é muito intensa perto da superfície então eu tô pensando em menos 10 metros é menos mesmo lá eu já come desde a superfície já tem influência do empuxo térmico porque próximo da superfície esse empuxo térmico ele age no sentido de que? de amplificar a turbulência tá então ele faz sentido quando eu tô falando mais de estabilidade aonde ele age no sentido oposto né então aí eu consigo entender que até uma determinada altura existe o predomínio de um tipo então existe o predomínio da turbulência depois a turbulência começa a decair quando eu tô com um onílbo-cove negativo bom aí todos os dois agem somando a diferença aqui é só o que? a cara da turbulência porque uma turbulência com mais efeito térmico ela vai ter o que? maior deslocamento vertical lembra que eu falei pra vocês de isotropia né isotropia é o que? as minhas flutuações a minha estatística as minhas grandezas estatísticas da turbulência elas serem iguais nas três direções bom não é o que acontece aqui né porque a não ser quando eu tiver com escoamento neutro eu vou ter alguma coisa afetando de maneira bastante significativa os meus componentes verticais de velocidade então eu vou ter turbulência sendo afetada de alguma forma aqui por esses deslocamentos da massa né então as massas vão subir se a atmosfera está estável a massa de ar subiu ela tende a voltar para o lugar dela então eu estou suprimindo no escoamento instável a massa subiu ela vai tender a amplificar então meu teta meu desvio padrão meu teta w meu componente vertical de velocidade minha flutuação vai ser muito maior do que as componentes horizontais no caso da atmosfera instável no caso da atmosfera estável justamente o contrário que acontece porque eu tenho uma supressão dos movimentos verticais se eu for analisar como a atmosfera se comporta durante o dia é mais ou menos assim bom pensando lá naquele desenho de evolução da camada limite durante o dia tá ó então eu tenho durante o dia vamos pegar aqui de novo as 6 horas da manhã tá 6 horas da manhã o sol começa a nascer lembra que ó 0 hora aqui ó tá frio né ó tá frio então o que que tá acontecendo o solo está frio o fluxo de calor é o que? o fluxo de calor é o solo tá frio a atmosfera tá mais aquecida o fluxo de calor é pra baixo né então eu tenho uma condição mais o que? mais estável aqui mas aí o sol vai nascendo e aí ele vai aquecendo a superfície e aquela estabilidade olha só ó o comprimento de manibucóvel ó ele vai pra onde? para infinito então eu vou tender o que? é uma atmosfera mais neutra não é isso? por quê? porque o fluxo de calor vai diminuindo né antes ele tava do sentido atmosfera pra superfície agora e aí ele vai passar com aquecimento do sol a ser do solo pra atmosfera mas ele tem a sua transição então olha só esse carinha aqui esse momento vai ser um momento de atmosfera mais neutra bom aí o solo começa a se aquecer não é isso? quanto mais ele aquece olha o comprimento de manibucóvel ó tendendo pra zero o que que ele tende pra zero? lembra disso né L o que que vai ter embaixo? embaixo vai ter o nosso fluxo de calor em cima vai ter o nosso opa desculpa pensando aqui como só voltando pra copiar exatamente é cptu ao cubo cptu asterisco ao cubo embaixo é avancei em vez de voltar embaixo vai ser k que é uma constante gh faltou o u em cima a que é a conta de volcarma gh e aqui o nosso o bom a maioria desses caras são constantes né então mas o que que vai acontecer aqui? o fluxo vai aumentando 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 e ele aumentando como? ele fica positivo ou seja ele fica do solo para a atmosfera o solo foi aquecido pelo sol então esse fluxo vai ficar positivo quanto mais aquecido mais próximo de zero esse cara vai chegar e aí eu vou ter uma atmosfera o que? uma atmosfera instável bom vai chegando aqui a nossa o entardecer e eu vou ter novamente um novo período de que? de neutralidade então vou ter novamente uma atmosfera neutra e aí eu caminho para uma atmosfera depois a noite estável que é na verdade a tradução daquele fluxo que a gente encontrou aqui esse carinha aqui que a gente observa do desenho do estul que é muito utilizado em vários livros textos que é essa evolução das nossas camadas durante o dia durante o dia e noite a camada de mistura mais convectiva durante o dia seguida da camada de inversão ou camada superficial mais estável durante a noite então essa evolução que a gente observa no nosso ciclo diário de temperaturas ela é expressa dessa forma é isso aqui que eu encontro na prática bom essa forma de ser utilizada essa forma de ser analisada é a forma mais usual e mais interessante e mais científica também de ser analisada a nossa turbulência atmosférica onde eu vou usar RI ou eu vou utilizar o meu comprimento de monilbo-cove sempre que eu vou estar estudando um escoamento atmosférico eu preciso definir qual vai ser a minha estratificação e portanto eu vou ter ideia de como é que acontece aquela turbulência dentro da minha camada limite principalmente dentro daquela camada limite superficial aquela região mais próxima do solo é interessante que antigamente eu não conseguia medir os fluxos turbulentos ou medir a tensão necessariamente então muito lá na década de 70 o Pasquil tinha sugerido as classes de estabilidade de Pasquil e aí eu tinha lá A, B, C, D, E e F se vocês observarem aqui ó esses caras aqui ó eram classes tá vendo instáveis e aqui classes ó E e F classes estáveis e aqui no meio tá a minha classe estabilidade neutra Por que que eu levantei essa 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 leve aqui porque antigamente eu não tinha os instrumentos para medir por exemplo fluxos turbulentos ou flutuação de turbulência flutuação de 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 temperatura com altura eu não conseguia fazer essas medições então a classe de Pasquil foi muito útil e toda uma geração de modelos de dispersão de poluente surgiu ao redor dela usando essa tabelinha aqui ó tá vendo ó da classe de Pasquil se o meu vento olha só ó classe A é extremamente instável moderadamente instável e fracamente estável ABC neutra vai ser AD e fracamente estável e moderadamente estável ó eu vou tentar marcar aqui ó essa região toda aqui ó ela é uma região o que? uma região instável tá? agora eu vou trocar de cor opa ainda faltou aqui que eu esqueci que a C também é instável foi mal peraí vamos fazer melhor aqui ó aqui e aqui assim pronto toda essa região aqui ela é uma região considerada o que? instável se eu pensar aqui agora vamos tentar desenhar aqui ó vou pegar de azul essa daqui ó é uma região região neutra e agora vamos pegar aqui vou desenhar de verde a região que é a região mais a região instável desculpa instável não estável então observa só olha só se eu for analisar aqui eu tenho uma região velocidade do vento mais baixa tá vendo? que é esses casos aqui quando a velocidade do vento é mais baixa observa que eu tenho eu quase não tenho situações neutras tá vendo? que é justamente aquelas situações lembra que eu falei pra vocês? quando o RI for mais negativo ou mais positivo ou seja velocidade do vento baixa eu tenho pouca formação de turbulência mecânica tá? então o que vai acontecer? nesses casos aqui eu vou ter ou um domínio das condições mais instáveis ou das condições mais estáveis eu vou ter uma atmosfera mais neutra quando nota ó elas só são comuns quando? quando a velocidade é maior a atmosfera neutra só vai aparecer vou usar o azulzinho a atmosfera neutra ela só aparece quando a velocidade do vento ela é maior então olha só isso daqui é a radiação solar quando a radiação solar ela é muito alta a atmosfera vai ser sempre o que? instável né? lembra o solo tá muito aquecido certo? então ela é muito instável é claro que ela pode ser muito instável que a classe A tá vendo? extremamente instável quando? quando eu tenho muita radiação solar e vento muito baixo tá vendo? então o vento menor do que 2 e a radiação solar intensa ela vai ser uma fase que é extremamente instável por outro lado mesmo tendo a radiação solar intensa quando eu aumento muito a velocidade do vento o que acontece? eu tenho instabilidade mas como eu tenho muita geração de turbulência mecânica eu vou ter uma atmosfera o que? fracamente instável que é o meu caso C aqui tá? por outro lado olha só se eu for reduzindo a minha quantidade de radiação o que que vai acontecer? a minha atmosfera vai ficando cada vez menos instável tá vendo? instável tá aqui tá? ela vai tender pra quê? pra eu ter mais episódios mais momentos de atmosfera neutra tá vendo? então olha só durante o dia com radiação solar abaixo de 350 se o meu vento estiver acima de 5 metros por segundo eu já vou ter uma atmosfera o que? uma atmosfera neutra tá? percebe então que a classe de estabilidade de Pasquil ela escreve de outro jeito aquilo que mais ou menos a gente encontrou com RI e com L com o número de Richardson e com o comprimento de Monion Bukov observa que agora se eu for observar a noite bom, a noite é a mesma ideia né? a noite agora o fluxo de calor tá invertido não é isso? só que olha que interessante se a cobertura de nuvens for maior do que 4 oitavos ou seja mais do que a metade coberta por nuvens quer dizer o quê? que eu não que a minha atmosfera que o meu solo não tá perdendo calor tão facilmente então o fluxo de calor ele é menor tá? o fluxo de calor do solo para a atmosfera ele vai ser menor porque ele perde por radiação então a atmosfera tende a ser o quê? mais tá vendo? D mesmo com ventos baixos tá vendo? ela não é moderadamente estável ela não vira F ela continua o quê? E tá vendo aqui? E então a cobertura de nuvens auxilia essa manutenção da classe de estabilidade mais neutra por quê? eu tenho meu fluxo de calor o fluxo de calor ele acaba sendo o quê? menor né? por outro lado se a minha cobertura por nuvens for menor do que 3 oitavos ou seja menor do que metade né? o que que vai acontecer? eu vou ter olha só eu vou ter neutro para os casos com forte velocidade do vento tá vendo? acima de 5 metros por segundo quando a velocidade do vento começa a diminuir ó um pouco tá vendo? nessa faixa aqui ó entre 2 e 5 eu já tenho uma estabilidade fracamente estável quando ela diminui mais entre 2 e 3 eu já vou tender a ter o quê? uma classe de estabilidade moderadamente estável essas condições que eu encontro aqui nas classes de estabilidade de Pasquil elas tendem a vamos dizer assim representar as características médias que encontra-se na atmosfera Pasquil fez um bocado de trabalho de correlação lá na na década de 70 então os modelos eram todos baseados nas classes de estabilidade de Pasquil as classes de estabilidade de Pasquil então foram base para grande parte dos desenvolvimentos dos modelos de dispersão que a gente usa hoje em dia mas hoje em dia o que a gente usa mesmo é R, I, I, L a gente quase não usa mais classe de estabilidade de Pasquil a gente hoje já usa indicadores muito mais detalhados até mesmo porque a gente consegue medir melhor do que essas variáveis nota que para medir isso aqui eu preciso na verdade medir intensidade de radiação ver intensidade olha para cima e ver qual é a intensidade da cobertura por nuvens e medir a velocidade do vento para medir esses valores aqui eu vou precisar de medir velocidade por exemplo a duas alturas para calcular o gradiente ou medir flutuação de velocidade e temperatura em alta frequência para calcular aquela correlação que a gente encontrou então esses caras eles R, I e L eles já tendem a ser como eu vou falar muito mais sofisticados indicadores muito mais sofisticados para a gente efetivamente fazer a nossa a nossa medição mas de fato eu tenho uma correlação entre eles está vendo aqui quando eu tiver uma atmosfera muito estável eu tenho valores de RI propostos como é que eu faço isso? efetivamente medindo e verificando quanto vale a intensidade o valor daquelas variáveis eu posso também calcular a correlação entre o comprimento de Munil-Bukov e o valor de RI está aqui o comprimento de Munil-Bukov então ele seria eu posso ter essa variação aproximada aqui porque na verdade olha só é importante o L ele vai ser o indicador da onde? para superfície então com L eu vou calcular o fluxo de calor na superfície certo? e eu vou também calcular a tensão de cisalhamento na superfície então L é uma característica que vai depender vai ser dado para a superfície já ZI eu vou ter o valor de Z aonde eu calcular meu gradiente então eu vou tendo uma altura de referência ele é o indicador mais local lá naquela altura de referência mas eu consigo efetivamente correlacionar os dois então os três valores de fato de fato eles estariam totalmente correlacionados o L e o ZI e também claro o nosso as nossas classes de estabilidade tá? eu vou ficando então por aqui gente chiquei tchau